Oi galerinha, aqui é a Ká, hoje eu estou com a banda Aliados, e vamos começar falando da expectativa do novo clipe, do novo CD. O Aliados está lançando agora um disco novo, que é o Inoxidável, primeira música de trabalho, chama Pra Ser Feliz, uma parceria do Aliados com o NX Zero, com, na realidade, com o Di Ferreiro, que a gente gravou lá na casa do Gê Rocha. Essa música lá com eles, e é uma fase nova da banda, várias músicas aí para serem lançadas também, a gente está muito confiante nesse trabalho que a gente considera o mais maduro de todos, um pouco diferente de todos os outros álbuns, mas aliados, e quem conhece, quem já teve a oportunidade de ouvir os nossos trabalhos antigos vão sentir aí a presença da essência da banda nas mensagens e na musicalidade. E a banda sempre teve essa formação, como é na convivência? Tem muita briga? Como que é? Não, é normal. A gente tem já 14 anos juntos, então a gente já se conhece bem. Acho que é natural aí a parte de relacionamento de todos. Acho que é uma coisa que, apesar de diferença, sempre tem comunicação, que é a base do relacionamento. E a gente tem uma vibe boa, com certeza, para poder trabalhar e fazer o som junto. E vocês já lançaram CD por meio independente e da gravadora. Qual que é a maior diferença? Se tem algum prós e contras? Como que é? Hoje em dia mudou muito o mercado, a gente tem que trabalhar um pouco até em formato de gravadora, mesmo sendo o lançamento de um disco, não é independente, porque acho que a gente tem um grupo trabalhando junto. Então, acho que quando a gente ainda é órfão, a gente realmente é independente, só que a gente tem um grupo empresarial, então não é só a banda. Então, acho que isso aí já acaba sendo um formato de gravadora. E a diferença, acho que... Antes, acho que podia ser um pouco mais fácil trabalhar com uma gravadora, com grana e tal, só que agora, acho que o negócio tem que se autossustentar, a gente tem que buscar novas ferramentas para poder trabalhar e o Aliados aprendeu a se virar nessa adaptação à nova fase do mercado fonográfico. E o que um fã precisa ser ou fazer para ser um aliado da banda? Curtir o som, vai lá, entra na internet, tem uma boa comunicação através das redes sociais, a gente tem lá o Facebook, barra Aliados Oficial, que a gente está ali sempre abastecendo de informações e divulgando as novas etapas da banda. E tem o Instagram também que a gente coloca, arroba Aliados Oficial, Twitter, arroba Aliados. Quem quiser saber mais e ser aliado, é só entrar lá na internet e ver. E vocês também estão sempre ligados a projetos sociais. Atualmente vocês estão com algum ou algum outro projeto? A gente teve um que vai ser eterno, que é uma parceria que a gente fez com a Casa Ronald de São Paulo, com o Clipe Esperança, onde a monetização dos views do YouTube a gente doa para casa, uma ação simbólica, mas vai estar sempre ali como uma causa social que o Aliados vai se preocupar. E acho que a gente tem outros também, sempre que cada um ajuda individualmente, sempre participando de alguma campanha ou outra nas causas sociais. Salve galera do Universo Team, nós somos a banda Aliados, estamos de volta aqui em Tupã. Grande prazer estar aqui com vocês, obrigado aí por estarem acompanhando o nosso trabalho. Vamos que vamos para ser feliz, CD novo chegando, inoxidável. Valeu Tupã, valeu galera do Universo Team, Aliados. Tupã, valeu galera do Universo Team, Aliados.